Value Trades, Forex, CFDs and Commodities para ajudar nas suas operações vou abrir aqui a plataforma vamos começar com os gráficos temporais que são os gráficos, como o seu próprio nome diz com base no tempo para criar um gráfico temporal é simples você vem aqui nesse sinal de mais está escrito cria um novo gráfico você seleciona o ativo, vou selecionar o áudio SD e aqui está o gráfico temporal o gráfico temporal você determina o tempo que você deseja analisar e o tempo que você deseja operar e o tempo de expiração de cada vela ou cada bara então se eu selecionar M1 eu quero que a cada 1 minuto venha se formar aí então uma vela então a cada 1 minuto ele vai se formar uma vela não importa quanto que vai movimentar você pode ver essas velas gigantescas aqui ó 68 e essa aqui que acabou de movimentar aí 60 pontos mas já retraiu tudo não importa se ela vai subir e depois ela dá um estouro e ela retrai até o começo de onde ela abriu se não fechar o minuto não importa mas a hora que fechar o minuto fechou e acabou beleza? se eu escolher M5, M15, M30 a mesma coisa então M1 uma vela de 1 minuto M5 uma vela de 5 minutos M15 uma vela de 15 minutos e por aí vai assim são os gráficos temporais com base no tempo então a cada 1 minuto vai ter uma vela de 1 minuto e por aí vai os gráficos não temporais são aqueles gráficos que não são baseados nesses tempos aqui em cima são gráficos como o de Renge, o Renko e o de TIX que são gráficos baseados em outros fatores nós vamos falar no gráfico de TIX que são os gráficos baseados através das transações então para você criar um gráfico de TIX é bem simples para você que é cliente aqui na Valutrades eles disponibilizam um indicador para vocês o indicador de TIX se você não tem conta na Valutrades abre aí uma conta na Valutrades para conseguir esse indicador beleza? indicadores você vai inserir indicadores vem em personalizados aqui a setinha você clica e vai até aqui embaixo onde que está? está aqui ó Valutrades TIX.bar clica nele vai abrir essa janelinha aqui você não precisa alterar nada não precisa alterar nada somente dá um ok beleza? aí você vai falar ficou do mesmo jeito não modificou nada agora vou ensinar vocês aí a configurar então esse indicador que é o indicador de TIX configurar o gráfico não temporal que que é um gráfico não temporal? ele não é com base no tempo ou seja as velas aqui vão se fechar por outros motivos no caso de TIX vai fechar com base nos TIX o que é um TIX? quando você abre uma operação você está comprando ou vendendo um bilhete beleza? esse bilhete se você for lá então traduzir colocar em português para o inglês é TIX entendeu? então você está comprando ou vendendo um TIX beleza? a minha pronúncia de inglês não é muito boa mas você está ali comprando um TIX beleza? e assim quando você faz isso você está enviando essa ordem para o servidor da corretora está enviando para o mercado e você pode determinar como é um gráfico não temporal que um determinado número de TIX pode gerar uma vela claro que esse determinado número de TIX é com base no servidor da corretora porque o mercado Forex ele é um mercado descentralizado ou seja então não vai conseguir pegar de todas as corretoras somente do servidor dessa corretora então se ela estiver vinculada a um banco pegando lá de dentro daquele banco então vai ser de todas as corretoras que estiver vinculada nesse banco beleza? então vamos lá é eu vou determinar então que a cada 100 operações seja de compra ou venda se forma aí então um novo uma nova vela como que eu faço isso? você vê aqui ó TIX do Cont beleza? eu falei que no inglês não é muito bom tá um número 100 ali ó por que? então a cada 100 operações ele vai fazer uma nova vela se eu quiser é diminuir esse valor eu venho aqui ó aperto nessa caixinha amarela ela tem um menos 10 eu vou diminuindo se eu quiser aumentar eu aperto na de cima se eu quiser é de um por um na de baixo do canto aqui e na de cima tá beleza ele é o mas eu não quero ver as os candles do tempo do gráfico temporal eu venho aqui ó candles on off tira ele deixa somente TIX bar beleza? on off somente ele se você quiser ver só o gráfico temporal você clica aqui e tira o de TIX beleza? e aí se quiser só o de TIX faz assim e aí você determina de acordo com a sua estratégia que você vai formar quantos TIX quantas operações você quer que ocorra para que se forma uma nova vela eu vou determinar aqui então de 100 vou colocar um valor mais pequeno aqui vou colocar o valor de 4 que é o mínimo para vocês conseguirem olhar como que se vai formando e aí você pode ver ó ele vai contando os TIX aqui ó então tem 3 TIX no momento de 4 ele vai contando quantos TIX tem e quantos ali quantos que falta para se formar então você vai vendo que você vai se formando muito rápido então se você fosse esperar ali 1 minuto para se formar uma vela para se confirmar algum padrão para se fazer alguma coisa para muitos demora muito é muito complicado já no gráfico de TIX você vai ver que se formam as coisas muito rápido você pode aplicar a sua estratégia da mesma forma claro que quem sabe quem sabe não né a pontuação em pontos vai ser um pouco diferente né você pode ver ó aqui ele movimentou 70 mas esse espacinho aqui que se movimentou as velas muito ligeira ele não teve nem 18 pontos então é mais para dependendo tanto ali de TIX que você colocar é mais para uma operação de scalp beleza mais uma operação de scalp em vez de um swing e aí você pode adicionar também as mesmas coisas uma média móvel pode adicionar uma média móvel e o que for ele vai adicionar a média móvel e você pode aplicar a sua estratégia da mesma forma do mesmo jeito aqui é só um gráfico não temporal então um gráfico temporal vamos recapitular as coisas aqui um gráfico temporal e com base nos tempos aqui ele vai fechar a vela com base nesse tempo um gráfico não temporal não é com base no tempo mas com outros fatores como a gente está falando de TIX a gente está falando então de um gráfico que vai fechar as velas com base nas negociações com base nas transações ali que vai ocorrendo e vai fechando então as velas então as coisas acontecem muito ligeira dependendo do da do tempo das transações que você colocar né então se você colocar quatro por exemplo como eu coloquei ali vai acontecer muito rápido muito ligeira e qual é a vantagem porque a gente viu ali uma enorme diferença entre um gráfico temporal e um gráfico não temporal qual é a vantagem de operar um gráfico não temporal a vantagem é aquela né que você vai poder ver ali o sentimento do mercado ver um pouquinho qual é o sentimento no momento se é um sentimento de compra ou venda vai poder ver ali a liquidez a volatilidade a gente está vendo que está na seção de toque então o mercado está com uma volatilidade já quase alta porque não tão alta né porque ainda está demorando para se formar aí as velas estando com quatro tickets mas ali na seção de Nova York na seção de Londres se forma muito rápido elas então você consegue ver a volatilidade e a liquidez no momento e você também evita fazer entradas falsas evita fazer entradas falsas muitas vezes no gráfico temporal você enxerga uma coisa mas no gráfico não temporal você enxerga outra coisa e as vezes essa outra coisa que você está enxergando no gráfico não temporal vai evitar com que você venha perder aquela operação que podia dar stop lá no gráfico temporal então você pode evitar as vezes de entrar num num topo num fundo de fazer alguma burrice e vai te ajudar bastante claro vai de cada um mas um conselho que eu te dou é não tomar como base ah mas eu estou vendo um que nem aqui ó estou vendo um fundo duplo aqui no gráfico é temporal não temporal aqui no gráfico de tickets também no fundo duplo mas não toma como decisão dá uma olhada também lá no de candles o que está ocorrendo vê se não está no suporte vê se não está numa resistência e vai fazendo análise de acordo com a sua estratégia use ele somente para te auxiliar e esse vídeo aí então informativo para informar vocês aí então sobre os gráficos temporal e o gráfico não temporal e o gráfico não temporal escolhido foi o gráfico aí de tickets eu espero que vocês tenham gostado se vocês desejam conhecer outros tipos de gráfico não temporal coloque aí nos comentários e aí vamos estar escolhendo um gráfico não temporal e trazendo aqui para vocês se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui no canal da Valor3 e eu te vejo nos próximos vídeos